Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação para mim ter vocês por aqui. Como sempre, trago mais uma novidade, mais um lançamento, mais uma exclusividade aqui no canal. Tenho em mãos aqui o smartwatch da Xiaomi, o Amazfit Stratos 3. Esse rapazinho aqui já está na terceira geração, as versões anteriores venderam muito, principalmente aos mais adeptos ao esporte, para quem realiza muitas atividades durante o dia, durante a semana, e vou deixar claro que não é o meu caso. Eu estou extremamente sedentário, estou morto aqui de gordo, só como, não faço nenhuma atividade. Eu preciso realmente tomar vergonha na cara e começar a fazer isso, faz até mal para a saúde, a gente sabe disso. Mas enfim, vamos lá, já vou abrir aqui a caixa, já vou apresentar para vocês o que a gente tem de diferenciais nesse relógio. Ele tem uma tela HD com uma resolução até bacana, vamos ver se ele realmente consegue no sol, com aquela luz batendo em cima, se a gente consegue enxergar bem a tela, não é uma tela AMOLED, tá? Ele tem a função também, ele já é na verdade nativo com a função Always On Display, que é o display, a tela sempre acesa, ela não apaga nunca. Ele tem alguns diferenciais também bacanas, além da frequência cardíaca, você tem monitoramento de oxigenação sanguínea, isso é bem legal. E fora as atividades todas, são 19 modos diferentes de atividades físicas que você consegue controlar com ele. Ele tem GPS, ele tem memória interna para você salvar suas músicas, então ele tem alguns diferenciais bacanas. Vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você queira comprar o seu. Esse daqui eu comprei pelo AliExpress, mas a loja onde eu comprei já é aqui da Espanha, não envia para o Brasil. Então, vou deixar o link aqui da GearBet, que está num preço bem competitivo, é um preço até bem parecido com o que eu paguei por ele. Você querendo comprar, já dá aquela força pelo link, que ajuda bastante. E para dar aquela força também, claro, já deixa o like no vídeo para você não esquecer depois. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para poder estar sempre recebendo as novidades aí, que eu trago sempre exclusividades em primeira mão para vocês, beleza? Bora lá então partir para o unboxing e primeiras impressões do Amazfit Stratos 3. Partiu! Está aqui na mão a caixinha do smartwatch do Amazfit Stratos 3 da Xiaomi. Algumas informações importantes aqui na frente que ele traz para a gente. Ultra Power Saving Mode. Esse modo aqui é para quando você está com pouca bateria e você ativa ele, ele fica com a função só de relógio, não tem mais nada. Ele desativa tudo, GPS, frequência cardíaca, tudo. Ele fica só com o relógio ativo. 5 ATM de resistência à água, que equivale a 50 metros de profundidade. GPS, Conglonés, Galileu, Baidu também ele tem. Biotrack PPG Sensor, que ele tem o monitoramento, a frequência cardíaca em tempo real constante. Multisport Mode, várias atividades. Always on Display, o display sempre aceso, ele não apaga nunca, tá? Music Storage, que ele tem 4 GB de armazenamento interno, isso é bem legal também. E O2, que significa aferição de oxigênio sanguíneo, tá? Aqui na parte de trás a gente tem mais algumas informações também. Bateria de 300 mAh, conexão Wi-Fi de 2.4 GHz, Bluetooth, conexão de 5.0. E o conteúdo da embalagem. Vamos abrir aqui pra gente dar uma conferida do que tem aqui dentro. Soltar aqui o lacre. Vamos abrir a caixinha. A caixinha bem no padrão da Masfit também. Uma caixinha toda branca, não tem mais nada inscrito, além da logo aqui. Vamos abrir. Tá aqui já o relógio. Porra, bem bonito, hein? Bem bonito. Bem estilosão, hein? Achei bacana. Vamos botar ali de lado aqui, antes da gente esmiuçar o relógio. Vamos ver o que vem mais na caixinha. Aqui nós temos a base de carregamento dele, conexão por indução. E aqui a porta USB normal pra você conectar na sua fonte, no seu computador. Aqui um manual rápido. Ele te ensina algumas coisas aqui bem simples, como escolher o tênis correto, dependendo do seu pé. Como você preparar o relógio pra fazer a sua atividade. A posição correta pra você correr, né? A sua postura. Alongamento. Traz algumas informações bem úteis aqui, tá? Pra quem tá principalmente começando. E aqui o manual multi-diomas, incluindo aqui o português, ó. Manual do produto, na página 108. E o que vem na caixinha é somente isso. Vamos guardar aqui. Tá aqui o bichinho, ó. Realmente o smartwatch, ele é muito bonito. Aqui na fivelinha dele, na pulseira, a gente tem a logo da Amazfit. A pulseira dele é toda em silicone com a parte interna texturizada, que dá um conforto realmente bem maior. A pulseira é uma pulseira de 22 milímetros. Você pode trocá-la. Tem o cliquezinho pra você soltar a pulseira. Aqui embaixo a gente tem os sensores de aferição de frequência cardíaca, oxigênio. E aqui a conexão pra carregamento, tá? Esse fundo aqui dele é todo em plástico. Aqui as laterais tem essa fibra de carbono. Ele tem quatro botões aqui nas laterais também. Já vou explicar eles pra vocês. Aqui em cima ele é todo em aço inoxidável também. Bem bonito. Bem bonito. E aqui a conexão com a pulseira já é em plástico também, tá? Vamos tirar aqui o lacrezinho dele e vamos ligar ele pra gente poder começar a brincar aqui. Já acendeu aqui o relógio, tá? Essa tela é uma tela IPS, uma tela HD, com resolução de 320x320, tá? É uma tela de 1.39 polegadas. A gente pode ver que ele tem um brilho um pouco reduzido, mas a minha câmera também não tá ajudando aqui o balanço do ISO. Mas você consegue enxergar perfeitamente o que tá aparecendo aqui na tela. Vamos esperar ele iniciar aqui. A tela tem uma proteção também Gorilla Glass 3. E aqui agora ele iniciou. Inglês ou chinês apenas, tá? Eu acho que quando conectar no aplicativo ele vai dar outras opções de linguagem, tá vendo? Vamos agora escanear aqui o QR Code. Vamos pegar ali o smartphone pra fazer isso. Aqui a gente utiliza o aplicativo Amazfit. Você pode baixar ele na Play Store. Ele tem na Play Store e tem também pra iOS, pra quem usa iPhone. Vai encontrar, é de graça. É só baixar. Aqui a gente clica em adicionar. Relógio. Já tem a opção aqui, Amazfit Stratos 3. E a gente vai escanear o QR Code aqui. Ele já reconhece. Já vai parear. E já vai iniciar o relógio em seguida. Agora aqui, dispositivo já ativado com sucesso. Vamos verificar se tem alguma atualização pra ele. Aqui ele reconheceu que tem uma atualização pra fazer, tá? A gente vai clicar aqui em Yes pra ele fazer. E ele vai pedir pra conectar uma rede. Aqui um Wi-Fi, pra ele poder baixar o pacote. Aí ele vai pedir pra você digitar a senha do Wi-Fi aqui no seu smartphone, no seu aplicativo. Agora aqui ele tá conectando e já vai começar a atualização aqui automaticamente. Ó, já conectado, tá vendo? Agora ele vai começar a baixar o pacote e fazer a instalação. Uma coisa bacana que esse relógio tem, ele tem memória interna de 4 GB pra você armazenar músicas aqui dentro. Poder conectar o seu fone Bluetooth direto nele e poder largar o smartphone pra fazer a sua atividade. Esses botões aqui laterais eu já vou mostrar. Eles têm umas funções bem bacanas também pra quando você tá fazendo atividade não precisar ficar buscando no touch. Tudo você faz nos botões laterais. Ele não tem entrada pra SIM card, né? Pra chip de operadora. Ele não tem sede de som também, então você não vai conseguir escutar música direto nele. Só conectado no seu fone Bluetooth. Você não consegue responder as notificações de WhatsApp e nada disso, tá? Você só consegue visualizar as notificações que você habilitar pelo aplicativo. Ele tem uma autonomia normal de 7 dias de uso sem precisar carregar. Caso você deixe o GPS ativado 24 horas por dia, você vai reduzir pra 2 a 3 dias de bateria. Apenas 2 a 3 dias de uso com o GPS todo ativado. Ou então se você deixar ele no Ultra Mode, que é aquele econômico, né? Ele tem uma autonomia de até 17 dias aí sem precisar carregar ele. Só com o relógio pra você poder ver as horas, tá? Você consegue também conectar ele com o Strava. Você consegue sincronizar e trocar informações com o Strava. Tá aqui já então atualizado. Vamos pegar aqui o relógio, colocar ele no pulso. Ele não é um relógio pesado, tá gente? Ele é bem levinho, bem levinho mesmo. E bem confortável também. Essa pulseira é bem macia. Ele cai, ele veste muito bem, tá? Vou botar mais próximo pra vocês aqui. Aqui ele tá com o brilho, vamos ver aqui. Puxando de cima pra baixo. Aqui a tela fica bloqueada. Agora eu desbloqueei. Aqui ó, de cima pra baixo a gente tem o brilho de tela, tá vendo? Brilho máximo. Ele não tem brilho automático, tá? Você que tem que colocar aqui qual é o brilho de tela que você quer. O brilho máximo é o 4, esse que eu coloquei, tá vendo? A gente consegue ver bem, tá vendo? Bem tranquilo. Aqui a gente tem já algumas configurações. Ali tem modo avião. Aqui então a gente vai ter somente essas configurações. Ultra mode, que é esse do meio aqui, que é o modo ultra econômico. Modo avião, brilho de tela e não perturbe. Aqui a gente acessa essas configurações, tá? Conexões. Aqui a gente vai ter o Wi-Fi e Bluetooth. Exatamente isso. O Wi-Fi é só pra sincronizar as informações com o seu smartphone, tá? Aqui no geral, geral, a gente vai ter não perturbe, modo avião, vibração, brilho, localização do smartphone, serviços, GPS, linguagem. Aqui na linguagem, vocês podem ver que a gente só vai ter o inglês, polonês, espanhol, italiano, francês, alemão, turco e chinês, tá? Ele não tem suporte ao português Brasil, pelo menos por enquanto. Formato de hora, 12 a 24 horas. Aqui em preferências, dois toques pra desbloquear, as watch faces, reconhecimento de atividade esportiva. Aqui na watch face, a gente vai escolher aqui, acho que pelo aplicativo a gente escolhe também. Aqui ele já dá as opções, ó. A gente escolher, mudar a watch face, tá? Escolhi essa daqui, pronto. E aqui, lock screen, que é pra bloquear a tela. Aqui é pra bloquear a tela em alguns segundos. Você pode desligar ou desligar, ativar ou desativar, tá? Vou deixar desativado enquanto a gente estiver mexendo aqui. Voltar, vamos voltar tudo. Já ficou aqui com a watch face que eu configurei pra ele. Tá vendo que a gente consegue enxergar tudo aqui? Eu tô com a iluminação bem forte na minha mesa, com a luz toda branca aqui. Mas a gente consegue enxergar bem. É um relógio bonito também, hein, gente? Ficar entre nós, hein? Bonitão. Aqui, vamos lá, os botões, agora as funções, tá? Antes de eu mostrar o aplicativo. Esse botão de cima aqui é o botão de select, pra você selecionar. Aqui é pra cima e aqui pra baixo, esses dois botõezinhos aqui. E esse aqui é o botão voltar, tá? Vamos clicar nesse botão pra gente ver aqui o que ele vai abrir. Aqui, ó, é um botão de acesso rápido às atividades, tá? Então aqui a gente já vê as 19 funções que ele tem, ó. Todas elas aqui já bem separadas. Tem aquela função do triatlon, né? Que muita gente gosta aqui, ó. Triatlon, esqui, natação, futebol, multi-atividades, pular corda, enfim. São muitas opções aqui que você tem. Então esse aqui fica sendo o botão de acesso rápido às atividades, tá? E aqui, vamos voltar aqui de novo na tela. Esses botões aqui, ó, pra subir e descer, o que eu falei. Quando você tá fazendo alguma atividade, você controlando pelos botões aqui, fica mais fácil do que você ficar no touch buscando onde tocar e o que você deve fazer, né? Aqui fica mais fácil. Então vamos supor que eu vou aqui fazer uma caminhada, tá? UOL. Vou selecionar aqui o UOL. Ele vai abrir o GPS, ó. Já tá localizando ali, buscando as antenas. Aqui a gente tem nas configurações da atividade, o que que a gente quer que mostre no display, quais são os alertas, enfim. Tudo que a gente quiser ativar aqui. E aqui, digamos que eu queira começar. Eu vou dar aqui o Select, que é o Go. Ele já vibrou e já começou a atividade, tá vendo? Já tá monitorando aqui. Então vamos agora parar e aqui mostrar o resumo, salvar. E a gente tem aqui, ó, descartar e algumas outras opções aqui. Eu vou salvar, mesmo que não tenha, tá vendo? Muito pequena. Acabou a minha atividade diária. Tá resumida já o meu exercício físico de hoje. Vamos voltar aqui, ó. Back, ele volta pra tela inicial. Se a gente aperta aqui a setinha pra cima, ele puxa a barra de navegação. Vamos voltar de novo. Vamos lá, setinha pra baixo. Frequência cardíaca, passos e floors, que é degraus, né? Já subidos hoje. No caso, tudo zerado aqui. Vamos voltar. Na tela inicial, apertou o Back, ele acessa o menu. Saúde, frequência cardíaca, ele já vai começar a ferir. Você tem aqui, em algumas opções, clicando nessas três bolinhas, ele já dá um histórico de aferições anteriores, como não tem nenhuma, ele não vai mostrar. E aqui é o que a gente tem. Aqui nos esportes, que eu já mostrei pra vocês, são todas aquelas opções ali, que a gente já mostrou mais atrás. Aqui, acredito que seja o registro, exatamente, o registro das atividades, tá? Não tem nenhuma atividade realizada ainda. Aqui embaixo, as metas, previsão do tempo, alarme, bússola, barômetro, que afere a altitude, localização do GPS, timer, cronômetro, controle de músicas. Isso aqui é legal mostrar. Você pode baixar a música nele, controla a música que tem nele, ou pode controlar a música que tá tocando no seu smartphone também. Ele tem as duas opções, tá? Aqui, o modo sono, pra monitorar as horas dormidas, aquela coisa toda. Buscar aqui o smartphone, e aqui em setting, que são as opções que a gente já viu ali também, ok? Agora vamos pegar aqui pelo aplicativo. Deixa eu buscar aqui, perfil Stratos 3, tá aqui. A gente tem as configurações do aplicativo todas aqui também, o que a gente acabou de ver no relógio, a gente tem aqui, tá? Ó, loja de watch faces, você pode mudar o watch face, ele tem poucas opções aqui, mas já é alguma coisa. Você pode personalizar, colocar uma watch face com uma foto sua, você já faz isso direto aqui no aplicativo, isso é legal também. Configuração de notificação. Notificação de aplicativos. Você tem aqui todos os aplicativos do seu smartphone, você pode escolher, ele só vai notificar o que você quiser aqui, tá? O que você selecionar, ele vai estar notificando ali. Aqui, gerenciador de widgets, são os aplicativos que vão aparecer na tela ali, né? Pra você poder ter um acesso mais rápido a eles. Então, esse aqui já tá fora, só realmente saúde e frequência cardíaca. Mas tá aí então, galera, pra vocês, a Masfit Stratos 3. Tentei passar um breve resumo pra vocês aqui das funções dele. Tá custando uma média de uns 800 reais, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Eu comprei esse aqui pela loja Gearbest, então o link vai estar aí pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Galera, deixa aquele like, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito, compartilhe pra que todo mundo também possa conhecer um pouquinho mais desse novo smartwatch aqui, beleza? Bonitão, por sinal, hein? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.